Acredito que aqui traz boas informações e traz, acima de tudo, os acontecimentos diários do nosso município. Quero aproveitar aqui e convidar também o sistema guardalé de comunicação, TV, rádio, como convidar todos os sistemas de comunicação do município de Caxias. É importante que possamos propagar e mostrar de fato e de direito o que Caxias é hoje e o que Caxias irá receber. Com isso, nós iremos entregar mais de 50 obras executadas neste ano no município de Caxias e mais de 100 entre obras e ações dentro do município serão entregues entre 1, 2 e 3 de agosto. Quem será beneficiado é justamente você, a população de Caxias e a população em todo o leste maranhense, as cidades circunvizinhas. Uma das grandes obras, uma das obras mais esperadas é justamente a entrega do Complexo de Saúde Gentil Filho, o maior hospital do interior do estado do Maranhão. Além da infraestrutura, em termos de ser o maior, nós temos a infraestrutura também do corpo clínico. Serão mais de 15 médicos contratados, mais de médicos comprotonistas, intensivistas, médicos com compromissado com a saúde pública e que irão, com certeza, melhorar a saúde de Caxias no momento tão esperado como esse. Além de entregar o hospital infantil, nós transformamos o hospital infantil. Mudamos e nós ampliamos em novas enfermarias e no atendimento. Criamos lá a classificação de riscos para que nossas crianças possam ter esse atendimento esperado e adequado, para que os pais se sintam valorizados, porque sabem que vão ter a saúde e qualidade de seus filhos. O momento que nós iremos é tão bom, nós iremos também participar aqui em Caxias, entre 1, 2 e 3, nós iremos receber o Grupo Maratá. Uma grande empresa que irá gerar mais de 300 empregos diretos e muito mais de 500 indiretos. Isso é o momento que a cidade vive, o momento é tão glorioso, tão bom, que novas empresas começam a adentrar em Caxias. Porque nós conseguimos externar o nome do nosso município, justamente fora dos quatro cantos territoriais de Caxias. Propagamos esse nome em todos os municípios do estado do Maranhão, nos municípios do estado do Piauí e, por que não dizer, no Nordeste, exato. Isso a prova foi que agora, em julho, nós conseguimos contemplar, em julho, com o festival junino do Maranhão, das Jornos Trocais. Em julho, aqui com a etapa dos Gênesis, dos Jogos Escolários do Maranhão, em Caxias. Agora com o Sub-19, tudo está acontecendo porque nós conseguimos uma boa interação entre o prefeito e a população, entre a prefeitura e todas as comunidades. Então é necessário que possamos, sim, continuar junto. Então eu quero aqui, neste momento, convidar você e quero dizer a você, senhor, o seguinte, que essas obras não são minhas e não são somente para mim. Essa obra é nossa e será ajude para todos nós, mas é necessário que você esteja junto, juntamente conosco, para que você possa verificar e receber a obra. Se tiver algum erro, que me ajude a corrigi-lo. Se tiver acerto, que me ajude a melhorar. Mas se é a obra para nós, nós estejamos juntos recebendo. Quero entregar a cada um que a chance, que esteja lá ou não, a obra que nós sonhamos, que são essas mais de 50 obras. Mas eu preciso de você como forma de valorização e de respeito, para que de fato e de direito você possa defender. E quando a gente defende, a gente defende aquilo que a gente conhece. E a gente só conhece se nós fomos lá e recebemos e verificamos de perto o que é. UTIs, para urgência e emergência, sala de observação, com vários leitos, como funcionando com uma senha intensiva, a parte pediátrica, como se fosse uma UTI pediátrica, até que possamos cadastrar junto ao Ministério da Saúde, mas com exames laboratoriais, com exames de imagem, sendo feito de imediato com resultado em questão de segundos. Quer dizer, o mais moderno, nós vamos ter o Complexo de Saúde de Gentil Filho. Os equipamentos mais modernos que existem nesse país, nós vamos ter lá no Hospital Gentil Filho. Tudo isso para você. Tudo isso para a cidade de Caxias. Tudo isso para os nossos irmãos da região dos cocais. Porque Caxias é macro-regional e atende todos os municípios próximos. Mas para que a gente se sinta cada vez mais feliz, para que nós tenhamos a certeza de que tudo aquilo que estamos fazendo é o correto, eu preciso da sua presença, eu preciso da sua amizade, do seu respeito, e a sua presença lá demonstrar tudo isso. Demonstrar uma proximidade da Prefeitura com você, demonstrar uma proximidade do Prefeito para com o povo, e acima de tudo, demonstrar todo esse respeito, com amor e carinho com quem executa a obra, e com o mesmo amor e carinho com que você recebe essa obra. Peço, com humildade, que você esteja junto conosco. Um, dois e três. Serão mais de 20 veículos entregues à população Caxias. Inclusive, já vamos criar agora, e vamos entregar a Polícia Militar, vamos criar a Ronda Escolar. O que é Ronda Escolar? Nós vamos ter a Polícia Militar, a Guarda Municipal, visitando e acompanhando as escolas, para que nós tenhamos um índice bem menor, ou acabar com esse índice de assalto junto às escolas, de que essas pessoas, que essas nossas crianças, nossos jovens, possam ir e vir com a segurança necessária que nós, que somos os pais, desejamos. Então, tudo isso será feito somente nesses seis dias. Nós iremos fazer o que não foi feito nos últimos 12 anos. como respeito, como respeito e como gratidão a tudo que a Caxias tem feito por nós lá. É, mas prefeito, olha só, o senhor está entregando muitas obras, e muitas obras na área de infraestrutura. Uma delas é que me chamou a atenção, inclusive comentei dia desse aqui, é muito raro você ver um prefeito se preocupar com uma rodoviária, por exemplo. Porque é onde passam pessoas que ali estão circulando, muitas vezes não são pessoas da cidade. Então, o prefeito que se preocupa com o terminal rodoviário é curioso, é realmente, de se destacar. O rodoviário também vai ser entregue aí com um visual novo, com uma área climatizada. O que você falasse desse ponto aí? Com certeza, quando eu assumi a prefeitura, que nós fomos buscar empresas para vir para Caxias, nós tínhamos uma dificuldade muito grande. A imagem negativa que a cidade tinha. O pessoal falava, ah, lá na cidade da maternidade e da morte, lá na cidade que o povo está triste e sem oportunidade, isso me doía no coração. Quando a gente é apaixonado pela cidade, por alguém, apaixonado por alguma coisa, a gente defende. Eu tinha que entrar na defesa. Então, o que eu entendi? Chamei todos os secretários, todo o funcionário público municipal, trabalhar a humanização, o respeito, a valorização, o autoestima. E que no dia que a gente conseguisse resgatar essa autoestima, nós estaríamos de volta todos os empreendimentos que a Caxias precisaria. E assim fizemos. E um dos itens em que eu ouvia muito, as pessoas que passam a informação do nosso município, são as pessoas que passam pelo município, embora não fiquem. E a porta de entrada dessas pessoas é a rodoviária pública municipal. E lá na rodoviária nunca, nunca houve uma única reforma. E eu não teria que simplesmente pintar a rodoviária como demonstração de que fiz alguma coisa. Eu como engenheiro precisava idealizar alguma coisa nova, implantar novas atitudes dentro da rodoviária. Primeiro, o que a gente criou, além de você reformar toda a rodoviária, de criar uma infraestrutura adequada, nós criamos uma sala. Uma sala climatizada, com cadeiras, com um grande monitor de televisão, com Wi-Fi gratuito lá, para que essas pessoas possam esperar alguém que venha na cidade de Caxias, e que a gente vai esperar um ambiente adequado para que você tenha um local de espera, toda climatizada, como também as pessoas que querem esperar um ônibus, que não tinham. Muitas vezes o receio e o medo era tão grande que eu, quando eu ia buscar alguém lá, eu esperava a pessoa chegar, me ligar, para que eu pudesse ir buscar. Agora não. Agora nós vamos ter um ambiente totalmente propício e adequado para que eu possa me sentir à vontade. Se um ônibus vai chegar às 10 horas, eu vou chegar lá às 8, 9 horas, que eu vou ter um aparato legal, necessário, e embelezado, que nossa cidade merece. É a porta de entrada de uma cidade. É o que eleva o nome do município de Caxias. Nós temos que trabalhar. Nós estamos trabalhando agora a BR. No canteiro central, nós começamos a plantar o canteiro central. Iluminamos o canteiro central, nós estamos plantando para mostrar, através dessas plantas, dessas rosas, dessas flores, o quanto essa cidade é harmoniosa, o quanto essa cidade é alegre. E é importante, a rodoviária faz parte de todo esse cenário, da entrada do município de Caxias, para que gere a curiosidade de essas pessoas retornarem ao município e, consequentemente, investir. É importante tudo isso. Então, assim, o que não fizeram, eu não tenho que me preocupar com o que eles deixaram de fazer. Eu tenho que me preocupar com o que o povo precisa. Eu tenho que me preocupar com aquilo que é bom para o município. Nós temos que finalizar o nosso mandato com a certeza de que contribuímos para o município crescer, para a geração de emprego e renda, para a educação de qualidade, para uma saúde de qualidade, para estradas de qualidade, para que o nosso povo da zona rural possa, de fato, de direito, ser representado. E, neste momento, eu me sinto como um verdadeiro representante, pessoa humilde e simples, que peço sempre, com humildade e ajuda de todos. E, dessa forma, eu quero dizer, compareça, esteja conosco, receba o que o município vai entregar, que são essas obras. Eu sei que o senhor tem muito compromisso, mas, em alguns pontos, por exemplo, o Ministério Público pediu que fosse proibida a venda de bebidas alcoólicas, mas... É, veja só, eu sempre digo que lei foi feita para ser cumprida. Eu cumpro as leis. Hoje, o país, o Estado, a cidade, é regida por lei. E o Ministério Público, ele direciona, ele aconselha, em que a roda viária, com as praças de Caxias, com alguns órgãos públicos, não deva ter bebida alcoólica, na opinião deles, com certeza, propicia, ou facilita, a ingressão, ou de drogas, ou de incidentes, que possam acontecer através, do excesso, da bebida alcoólica. A roda viária, de acordo com o pensamento deles, não são bares, não são locais, não são de familiares, onde as pessoas, devam ir, esperar, ou ser um amigo, ou um ente familiar chegar, ou devam ir, para poder pegar, um transporte, de passageiro, no caso, um ônibus, para que possa viajar. Então, assim, se o Ministério Público, tomou a decisão, de fazer com que isso aconteça, cabe ao município, cumprir as determinações, cabe ao município, cumprir a lei. Pode causar transtorno? Sim. Mas, como eu estou dizendo, eu estou aqui, para cumprir a lei. Se a lei disser, que tem que fazer isso, isso ou aquilo, eu tenho que cumprir. E isso foi feito, lá na Praça Luiz Amarelin, na praça conhecida, como a Praça Chapada. E que foi, houve uma determinação, houve essa prerrogativa, de que lá não pudesse, entrar em mais, de que lá não pudesse ter, comércio interno lá dentro, que lá não pudesse ter, venda de bebida alcoólica, que anteriormente vendia. Assim, e houve, e houve uma readequação. Agora, uma coisa que foi importante, os familiares, as famílias, se sentiram prestigiadas, se sentiram seguras, e consequentemente, visitaram, e visitam, muito mais, a Praça, lá da Chapada. Então, a rodoviária também, é um ambiente familiar. Ela precisa ser respeitada. E o que for determinar, eu estarei aqui para cumprir. só para a gente chegar a esse momento final, aqui, dessa conversa com o prefeito Fábio Gentil, hoje nós exibimos duas reportagens aqui, em que o senhor participa ativamente, ali com a população, na Cavaldada, lá no Barro Vermelho, e, hora ou outra, a gente tem várias reportagens aqui, que o senhor sempre participa ativo. É ali, interagindo com criança, aí, nesse caso, interagindo com os cavaleiros, lá no Barro Vermelho, interagindo com a comunidade. E as pessoas dizem, não, mas ele é assim mesmo. É da personalidade dele. Como é que é isso, o senhor, essa participação, essa aproximação com a população? Bom, o que eu falo, em primeiro lugar, eu me sinto da qualidade de não ser prefeito, de estar prefeito. Isso é momentâneo, isso é passageiro, mas o ser humano, enquanto Deus me permite ter saúde, isso é eterno. Enquanto Deus me permite ter saúde. Então, eu sou essa pessoa. Eu sempre dizia, e volto a afirmar, um mandato de prefeito, um cargo legislativo, ou qualquer cargo que seja, não me deixará melhor ou maior, mas a humildade e o respeito para você, esse sim, poderá me enaltecer. Então, o que eu faço, é de forma natural, eu fui convidado pelo VENER, pelo sindicato, que pudéssemos passar, e pudéssemos estar presente na cavalgada. Lá, me entregaram um animal, e eu fiz questão, um grande cavalo, de estar presente, acompanhado do início ao fim. E aquilo, me coloca bem mais próximo da população. Passando abraçando, tirando fotos, acompanhando, e sentindo essa real necessidade, de estar cada vez mais presente. E como eles fizeram, pela primeira vez, na história de Caxias, o prefeito, participa, assiduamente, constantemente, está aprendendo, do início ao fim. Ele não vem, somente para tirar foto, ele vem para participar. Isso é importante para mim, porque essa imagem que passa, não é uma imagem criada, mas uma imagem verdadeira, daquilo que eu sou. Como foi no povoado do Balbo Vermelho, que me convidaram, para que eu pudesse, estar presente no café da manhã. Um café da manhã, feito, não por mim, não pela prefeitura, mas feito pela população, dos povoados, circunvizinhos, e do povoado, especialmente do Balbo Vermelho. Marcado, para as oito horas, fiz questão de chegar a sede. Por que chegar a sede? Para que eu tivesse muito mais tempo, para ouvir, e para conversar com o Unidão. Então, eu não sou aquele prefeito que chega, e já sai. Eu cheguei lá, às sete, e saí às dez, onde eu pude ouvir, abraçar, sentar, tomar café, levar uma equipe de saúde, com quatro médicos, um enfermeiro, para poder fazer exame de glicemia, pressão, para poder ter um histórico de vida, daquela população, e de perto, sentir o calor humano. E através desse calor humano, sentir a necessidade daquilo que eles querem que a gente faça. Eu sempre digo, eu não sou aqui para determinar, eu estou aqui para ouvir, e para resolver os problemas. E eu sou o governo participativo, onde quem decide é o povo. Então, novamente, eu quero agradecer, Flamengo, que aqui é uma oportunidade.